Um bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Olha, essa chuva continua preocupando bastante o produtor rural, principalmente lá no estado do Mato Grosso, porque a umidade da Amazônia está interferindo, então, na formação dessas áreas de instabilidade sobre o estado. Tanto que temos um solo bem saturado e, como já falamos, algumas regiões está com o solo praticamente alagado. Agora, grande parte, então, do país ainda tem bons índices de umidade do solo. Temos ainda um déficit hídrico sobre o extremo oeste do Mato Grosso do Sul e o maior déficit hídrico ainda se encontra no centro-leste do estado da Bahia, grande parte aqui do leste da região nordeste, que, infelizmente, precisa de mais água para poder desenvolver suas lavouras. Agora, o estado de Uorema também não recebeu muita chuva, por isso que o solo está mais seco por lá. Agora, a expectativa para os próximos dias vai ser, mais uma vez, de chuvas que vão se concentrar principalmente na região norte. Desde o estado do Acre até o sul do Pará, acumulados elevados, passando dos 70 milímetros. Já grande parte do Mato Grosso começa a receber menos chuva e, infelizmente, a Bahia não vai receber grandes acumulados. A chuva segue mal distribuída, eles mal vão passar dos 15 milímetros em pontos bem isolados. Agora, o estado do Mato Grosso vai continuar com chuva, especialmente no extremo norte. Então, esse solo por lá ainda segue bastante encharcado. Agora, grande parte do sudeste, também estado no Mato Grosso do Sul, Goiás e grande parte da região sul, vai receber chuva, porém, não vai ser uma chuva completamente bem distribuída e teremos mais aberturas de sol ao longo do dia. O acumulado vai variar dos 15 até, no máximo, 30 milímetros, principalmente aqui no leste de Santa Catarina e também do Paraná. Agora, para o próximo período, a chuva vai, aos poucos, voltando a se concentrar desde a região norte até o sudeste. Toda essa faixa já começa a ter acumulados em torno dos 30 milímetros. Volta a chover um pouco mais também aí para o interior do nordeste, o oeste da Bahia já deve receber acumulados em torno dos 15 a 30 milímetros. E, mais uma vez, a região sul já volta a ter tempo um pouco mais seco e os acumulados vão ficar em torno dos 15 milímetros. Só deveremos ter chuva aí um pouquinho mais volumosa no extremo leste do estado de Santa Catarina.